Ponte Preta não consegue vencer e o último empate já dá 8 jogos sem vitória. A seca tá braba e o time caiu pra lanterna da Série B. Ponte Preta muito ameaçado de ficar numa dessas piores situações dos últimos anos e a gente obviamente na pontinha assim ó, naquela tábua da prancha do navio do pirata no esquema pra cair lá no mar junto com os tubarões. Eu não vou mentir pra vocês não mano, o time tá jogando, o time tá buscando, a gente tem chances mas parece que a máquina faz de tudo pra nossa bola não ir na rede. E pra piorar hoje temos o Marinho 5% e o time titular ali já tá meio cansado. Vamos lá então pro Moisés Lucarelli e eu acho que agora véi a gente vence. O time mostrou vontade no último episódio, vamos em busca, jogando em casa a gente não pode perder mais ponto e já estamos a 4 pra sair da zona. Tá curtindo a série apesar dos pesares aqui mano, é raiz, aqui é na dificuldade mesmo. Já vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa e de todas as séries que rolam aqui no canal. Lembrando mais uma vez que a gente joga no melhor patch já feito pra PES 2021. É o Google's Patch, primeiro link na descrição, tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado e obviamente tem esse pra PES 2021. Ele tem 20 estádios, 20 estádios não, tem 20 narrações brasileiras, tem mais de 16 mil faces e mais de mil estádios. Tem 166 treinadores, modo Master League Pro, onde a imersão é, mano, é insana. Você joga com o treinador, com o dirigente, todo mundo lá do time que você escolher e todos os uniformes, as cutscenes, os agasalhos. Cara, é, eu ia falar até um palavrão, mas é top demais. E pra quem tem um PC, é esse. Pra PS4 e PS5, é o option file mais atualizado do Brasil. O Havaí vem, aí bola dominada, tentou bater fraquinho ali, Pedro Rocha, goleirão, já segura essa, vamos, ponte preta. Aí o Elvis aciona, a gente tenta velocidade nessa saída de bola, irmão. O Terence tem até espaço, dá até pra bater, preferiu ajeitar pro Elvis. Ah, o Elvis, eu morro de raiva do Elvis. O Elvis, quando não erra o gol, ele chuta em cima do goleiro. Uma bola fácil pra ele buscar o canto. Terminando aí o Terence. Sobral. Vai, mano, vai time, boa bola no Pato Biro, já apareceu, tá sozinho pra ajeitar. Deu uma penteada nela pra, cara, não dava pra bater, tinha marcação em cima. Tentei ajeitar, mas ainda tá com a ponte. Bolão do Luan Cândido, mas tá no limite do impedimento. Olha só, cara, quase. Pedro Rocha, já manda essa bola pra frente ali, o Terence dominando. Vamos que vamos, Luiz Felipe. Tem passagem, vem, 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 Beléia. Ele não veio, cruzamento pro Pato. Buscou o canto, mas amorteceu, né? Não conseguiu pegar com força. Vamos lá, time dominando, Sobral. Cara, tem espaço, mano, tem espaço, velho. É só acertar. Isso, vai, contigo, Mini. Contigo, Mini, missou aleatório. Bateu em cima também, caraca, velho. Essa bola não vai no canto, mané. Não vai no canto. A gente tá dominando a partida, mas nada de meter bola na rede. E opa, bora time, bora. Eu tô achando, eu tava falando Mini, Mini, míssil. Cara, eu tô viajando. O Marinho tá no banco, né, mano? Tá o Beléia. O Beléia perdeu aquela chance de ouro lá do primeiro tempo. Agora ele ajeitou pro Luiz Felipe, cruzamento, tira. Vai, defesa, dá essa paçoca pra gente. Fernando Sobral, dominou essa, tocou pro Elvis. Ajeitou no Terence, agora, moleque, pro Beléia. Vai pra cima deles, o Beléiazinho. Ai, o time tem que se mandar, cara. Alexandre Pato ali dominou. Tá o Elvis. O Biro tá passando, tem o Terence mais pro meio. Tentei no Terence, né. Tentei fazer ali, surpreender a marcação, mas o cara tava ligado. Ainda vai sobrando com a gente. Boa bola no Luiz Felipe. Adiantou pro Beléia. Vem, vem, meu latera. Passa, garoto. Passa, garoto. Toma ali bola, domina essa, não deixa sair. Mete cruzamento pro Alexandre Pato. Não pega sobra. E vai ganhar, vamos ter que quebrar. Eu achei que ele ia disparar, moleque. A gente ia meter o carrinho ali. Mas ainda tá com o Havaí. Dominamos, marcamos, tiramos. Tchá. Tira daí, tira daí, doido. Vai, time, vai, time. Ataque total agora pro Havaí. Ficar surpreendido. Não dá, não dá. A gente afoba. Eu tô querendo decidir antes que acabe o jogo. Vamos lá, Pedro Rocha. É agora, é agora. No Biro. Boa bola. Guilherme Biro. Já dominando, ajeitando, tocando pro Luan Cândido. Vem comigo, Biro. Passa, Biro. Passa contigo, mano. É agora, moleque. Vai pra dentro deles. Ajeita o tapa ali. Toque de primeira. Aí, escanteio. Vai todo mundo. Geral, geral. Cadê o nosso goleiro? Nossa, o goleiro não quis ir, velho. Ah, tá de sacanagem. Vai pro gol, goleiro. Vai pra área. Vem bola cruzada pro Pato. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o gol que o Pato ia fazendo. De bicicleta. Meia bicicleta. Agora o nosso goleiro foi. Agora ele foi pra área. Caprichar essa, mano. Vem bola fechadinha. Subiu de cabeça. Passa da ponte preta. Vai, time. O goleiro foi pro ataque no último segundo. Mas quem fez o gol não foi o goleiro, não foi o Elvis. Elvis não morreu. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Vai, Elvis. Vigésima nona rodada. A gente sai da lanterna. Joga o nosso maior rival pra penúltima posição. E estamos a dois pontinhos de sair da zona do rebaixamento. Ali na cola da Chape. Cara, o Marinho tá 100% agora. Mas o Elvis foi o herói, mas tá morto hoje. Vamos de Dodô. Deixa o Pato de Capitão. E é esse o elenco. Bora então, hein, manos. É jogo, é jogo na Ilha do Retiro. Pra cima do esporte. Naquele pique. Será que o Perebinha tá jogando aqui, mano? Da nossa série de rumo ao estralato com o nosso Perebinha Júnior. Opa, tentou tirar ali, mas passou batidinho, moleque. Vai, 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 time. Vai. Boa. Pegou. Já botou pra correr. Vai, moleque. Ah, gira pra correr, Pato. Acorda pro jogo. Vamos, vamos. Deixar o time no neutro, né? Não vou afobar, botar ofensiva aí não. Porque o ataque do esporte é perigoso. E estão jogando em casa. Olha só esse tapa. Tira daí defesa. Aí agora é a hora do sangue gelado, ó. Volta no goleiro. Nada de dar balão. É qualidade, pai. Já vai, ó. Tic-taca. A ponte tá. O futebol tá voltando. O futebol tá voltando. Bora pra dentro deles, Biro. Bora pra dentro. O Pato passou. Que bola pro Pato. Perdeu. Ainda bem que tá marcado impedimento. Mas que bola do Biro, mano. A gente deixou o Pato na cara do gol. Já mostramos que tamo, que tamo. O time melhorou. O time tá vindo. A gente já melhorou. A verdade é que em alguns jogos, né? Só que a bola não tava entrando. Não tava entrando no gol do adversário. Cara, não vem com essa não, hein? Lá ele. Vamos lá, bola. Bora. Vai, Sobral. Vai, moleque. Ajeita. No Dodô. Passou. Biro. Olhou. O Luan Cândido vai ajeitar pro cruzamento. Bola desviada. No cara ali. O lateral, né? Quase matou o goleiro. Vamos pra área. Capricha Teranz. Bola pro Dodô. Subiu de cabeça. Sobrou pro Marinho. Minimício. Tomamos a frente, cara. Aqui tem defesa, irmão. Aqui tem defesa. Se tá ruim ali, ó. Volta no Pedro Rocha. O time tá jogando. Ah, mas tá jogando. Errar um passe desse complica. Pegamos. E vai. Bola pro Teranz. É agora, moleque. Tá o Pato passando. Tá pedindo. Tá marcado. Não dá pra tocar. Opa, o jumento. Sai da marcação. Como é que eu vou tocar, Pato? Caramba. Vai, Marinho. Manda lá pro Pato. Agora ele fez o pivó. Agora tem que ser assim, Pato. Tem que ser desse jeito. Bola aí com o Marinho. Já segurou. Adiantou ela no Luiz Felipe. Vamos trazer pro meio. Capricha. Golou no Teranz. Pode bater em gol. Preferiu no Dodô. Ajeitou. Bateu de que jeito? Bora, time. Segundo tempo, Ponte. Segundo tempo. Alexandre Pato. Não vai. Bola passando. Gente, briga, moleque. Vai todo mundo concentrado. Geral, geral. Pra tomar essa. Pegamos. Vai pra frente. Acerta isso. Boa, Marinho. Excelente. Olha o Pato ajeitando pro Sobral. Vai carimba pro gol. Foi pênalti. Aí ele não dá falta não, mano. Ele não deu falta. Cara, a gente chutou com o Sobral. O maluco veio num carrinho violento ali. Essa bola não tinha ido pra fora não. Era pra ter dado a falta antes. Olha só. Cara, mas foi quase pênalti. Ele não deu. Aí vem o esporte. Cara, 52, hein? A gente tá melhor na partida de novo. Mais um jogo que a Ponte Preta joga melhor. Mas até agora é só uma vitória, né? Nos últimos nove jogos. Que foi o último jogo. Recuperando. Já mandando pro Biro. Biro dá uma esperada ali, ó. Encosta o Sobral. O Sobral tá indo bem pra frente. A gente mudou o sistema pra ele avançar, né? Surpreender. Bola pro Teranza. Ajeitou pro Marinho. Sensacional. Ai, caraca, velho. O time tá bem, rapaziada. O time tá bem. Tá bem demais, ó. Só tocando, só de pé em pé. Daí é com o Marinho. Quem sabe, quem sabe, mini míssil. Tem que caprichar, Marinho. Tem que caprichar. Foi pra bola. Bateu. Guardou. Marinho. É gol. Da ponte preta. Mini míssil. Aleatório. Não precisou ser mini míssil. Foi bem suave, hein? Foi bola colocada na rede do goleiro do esporte. Marinho, camisa 7. Mandou beijo pra galera. E agora eu te mando o papo reto. A gente vai retrancar. Botar o time um pouco mais recuado. Só correr mesmo se der um contra-ataque maneiro. Que o esporte vai vir com tudo. Tem bola ali, ó. Dominando camisa 11. O Romarinho. Ajeitou ela. Vamos, vamos, vamos. Toma, toma, toma. Cara, pega essa bola, irmão. Não dá, não. Não deixa ele girar, mano. Não deixa o cara girar. Tem o esporte chegando. A gente vai, mano. Vai, vai, maluco. Vai todo mundo. Se atira ali, mas não deixa o maluco chegar, não. Passei raspando ali. Mata a jogada. É falta perigosa? É sim. Mas seria mais perigoso se o cara conseguisse dar aquele corte. Vai o Renzo. Ele na batida. Meteu fechadinho na mão do nosso goleirão. Que já sai. Já sai no veneno. Não brinca aí. Falta no Terence. O Marinho tabelou. Bola ia passando o Edson. Zagueirão está trabalhando hoje. Trabalhando bem. 40 minutos. Bora segurar essa bola no ataque. Está sendo mais uma vitória importantíssima da ponte. Não perde ali, irmão. Não perde uma dessa. Vai. Bora se animar para fazer o segundo. Mata o jogo, Marinho. Mata o jogo, Marinho. Mata o jogo, Marinho. Marinho. Ainda bem que a gente está ganhando. Imagina se tivesse empatado esse jogo. A gente estivesse perdendo por um. E o Marinho perdesse essa chance na canhota. Pode acabar, Juizão. Acaba essa bagaça. 4 minutos de acréscimo. Recua o time mais ainda. Geral agora é, mano. 100% na defesa. Vai, vai, vai. Vai. Tira, tira. Vem, vem, vem o esporte. Felipinho. Ajeitou bem demais. Edson. Bica essa bola para longe. Pode acabar, Juizão. Pode acabar. Vamos ganhando. Acredite se quiser. A segunda vitória seguida no campeonato. Marinho, gol de falta. Mais uma vez a bola parada nos dando uma vitória. Foi assim no outro jogo com gol de escanteio. Trigésima rodada. A gente ainda está na zona do rebaixamento. Mas estamos, mano, bem motivados, hein. E vou ser sincero com vocês. Dá para a gente sonhar em sair, sim, dessa zona. Porque pega, mano, que toda hora tem um jogador aí 5%. Agora é o Biro que está mortinho. Vamos... Eu ia colocar o Renato, né. É, mas vai ter que ser, velho. Não está tendo, cara. A ponta esquerda ali é o Cauê. Vamos o Renato mesmo. 74. Teranzi vai ter que sair. Eu vou ter que colocar o Dodô que não está 100%, mas é melhor ele do que nada. Só vamos, então, hein, mano. Só vamos. Moisés Luccarelli. Já pensou em emendar três vitórias seguidas? Se a gente vencer agora, provavelmente a gente consegue sair da zona do rebaixamento. Tem, 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 tem. Ponte Preta. Ih, caiu, mano. Afasta. Está maluco? Perde essa bola, não. Vamos lá para o contra-ataque que agora tem. O Elvis domina. Tem ali na ponta o Renato. Tem no meio o Pato. O Marinho está vindo de longe. Elvis, carimba. Um chutaço. Que golaço. É gol da Ponte Preta. Só vai, mano. A marcação veio. Um cara ficou no Pato, o outro no Renato ali na esquerda. Abriu o espaço, a gente correu até onde dava. E depois de eu ter criticado nesse episódio o Elvis por nunca acertar o gol ou quando acerta, chuta no meio. O cara agora simplesmente acertou essa bola aí. Contra-ataque na correria. Tomamos a bola, a defesa do Amazonas toda aberta. Olha lá, o cara ficou indeciso se ia no Pato ou não. Já era. Esse resultado pode estar nos tirando aí da zona. E aqui vem o Elvis. Já ajeitou ela para o Luan Cândido. Está marcado o Luan. Vamos carregar mais um pouquinho. Protege. Tem bola ali no Renato. O Amazonas marca mal, mal demais, cara. Se caprichar, a gente faz o segundo. Vai, Dodô. Bateu, colocado. Bola desviou. Marinho. Verde. É gol da Ponte Preta. Gol dele. Marinho. O mini-missil. Olha aí. Olha aí, mano. Tocou, Dodô. Bateu. Bola desviou. Matou o goleiro. Marinho de Peixinho. 2x0. Vai dar tempo de mais um ataque. Hum, quase que não passa. Mas passou. É o que importa. Tabelinha. Elvis. Elvis. Para na defesaça do goleirão. O Elvis hoje está, mano, com a mira calibradinha. Bora, Elvis. Último ataque aí do primeiro tempo. Bola para o Marinho. O Amazonas está mal, cara. E a gente está desperdiçando chance de fazer o gol para matar esse jogo. E o segundo tempo tem. Tem bola lançada para o Enio. Vai chegando no bloqueio. Sobra. O Foguinho não pega. O Paredão Pedro Rocha salva aí. A bola de contra-ataque não deu. Último passe ali. A gente errou. Mata a jogada. Não deixa eles jogarem, não. Vai tomar amarelo aí o Sobral. Dentinho. Ajeitou. Bateu no canto. Que isso. Pedro Rocha. Que defesa foi essa? A salvação na ponte preta é que a gente sempre teve um grande goleiro ali. Era o Guilherme Viana. Agora é o Pedro Rocha. Os caras pegam muito. E vem a ponte para o contra-ataque. Está faltando perna. Vou ter que mexer no time. Mas essa bola não sai, velho. O jogo está movimentado para caramba. Fez uma falta ali boba com o Fernando Sobral. Estou achando que deu ruim. E deu. E deu ruim, mano. Eu sabia. Fui parar uma jogada e ele já tinha amarelo. Vou ter que fazer o seguinte. Vamos sacar o Elvis. Botar um volante ali. E é para fechar, né, mano? Para fechar ali e não tomar esse gol. Vamos sacar o Marinho também cansado. Vai o Beléia, o Biro no lugar do Renato. E o Gé no lugar do Pato. O Ancândido também vou sacar ali na lateral esquerda. Vai o Gabriel. Um jogador a menos. Agora vai ser no drama, hein? O Amazonas se anima. Aí tem jogada tentando. Marcação da ponte só cerca. Não deixa ele passar. Vai, vai, vai. Ponte preta. Segura o bonde agora. O Gé já olhou ali passar dentro do Biro. Metemos um bolão para ele. Guilherme Biro. Linha de fundo. Vai, mais um pouco. Rola para trás. Não. Não tanto para trás. O Dodô pegou, hein, mano? O Dodô chega. Cadencia essa lá no Diego. Quem é que aparece? Tem bola para o Guilherme Biro. Ajeitou para o chute do Gé. Mas já está marcado impedimento. Traz ela, Biro. Aí, moleque. Com o Gé. Já olhou à frente o Dodô. Ajeita para o Marinho. Aliás, o Marinho já saiu, né? Vem bola, vem bola. Era aí o Beléia. Boa, Biro. Né, cara? Três jogos. Três vitórias. Trigésima primeira rodada. Aí, saímos da zona do rebaixamento. Ainda está colado, né, cara? O Havaí está um pontinho ali. Era jogo dificílimo. E a gente jogou o Amazonas para a lanterna. Olhando lá para frente, 35 pontos. Lá na frente, o quarto colocado tem 52, né? Então, sem chance da gente buscar. Mas o negócio é não cair para a Série C. Suspensão, então, aí do nosso volantaço, né? O Fernando Sobral. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição, rapaziada. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E, obviamente, tem esse super patch. É o Gogol's Patch para PES 2021. Melhor patch do mercado. O único que não trava. O único que não crasha o seu save. Nem na Master, nem no Rumo ao Estralato. Pode jogar 20, 30 temporadas. Você não vai ter esse problema. E vire membro agora mesmo para ter acesso ao próximo episódio. Agora, nesse exato momento. Tamo junto é nóis. E até a próxima.